Música Quem te inspirou a você pintar o cabelo assim, dessa cor? Eu mesmo É, personalidade própria? Claro, sou muito persona, né? Eu, exclusivamente, eu gostei do seu cabelo, ficou bem legal Obrigado De nada Até se inspirou, né? Eu quis chimitar, porque eu gostei muito Música Eu bem mais É muito? Muito Ah, eu também sou, mas se ele tá falando que é mais, então é isso Ah, então a gente tá junto aí Então é uma briga de vaidade, então Música Eu? Sinceridade, verdade? Porque eu gosto e porque esconde um pouco da minha careca Escondeu um pouquinho do fundo da piscina aí Quando a água tá meia turva assim, louro, não dá pra ver tanto Música Não, ficou da hora, eu ia fazer junto também, mas aí não deu pra fazer nada Música Não, deixei ele assim Quando acabar com a planeta, ele faz Vou retocar, retocar com as luzes Ficar bonito de novo Música 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 Legenda Adriana Zanotto